Moradores da favela do Moinho, expulsos policiais aqui da comunidade, relatos de violência da polícia Moradores da favela do Moinho, expulsos policiais após a ação truculenta aqui, relatos de moradores feridos Um deles tem sido jogado aqui, está com a mão cortada, os policiais recuam, enquanto a população é parada por integrantes da OAB que tentam passar Tem um princípio de confusão ali, mas as pessoas tentam conversar, outros policiais com escudo chegam para recuar Os policiais tem espingardas na mão Correia da polícia e moradores lá atrás da favela do Moinho, aqui no centro da cidade de São Paulo Relatos de violência e abusos aqui, antes disso Ao menos uma pessoa teria ficado ferida e casas teriam sido invadidas pelos policiais Que são do canil, não há relatos ainda do que os policiais estavam fazendo aqui Os integrantes ali da OAB tentam evitar que os moradores vão para cima dos policiais Inclusive pedem para os policiais irem embora, porque a situação aqui está complicada Aqui é a favela do Moinho, centro da cidade de São Paulo Relatos de violência policial em abordagens, não há ainda detalhes sobre o que os policiais estavam fazendo aqui Mas os moradores da comunidade expulsam os policiais agora, há relatos de gente ferida O policial atirou aqui O momento que o trem aqui da CPTM passa, o policial atirou, os moradores se vidaram com pedras Os policiais recuaram Fora a opressão, Fora a opressão, Fora a opressão, Fora a opressão A polícia passa a atirar bombas aqui, de gás Já era, já era, não está saindo fora O policial ganha mais bombas Tiros de bala de borracha Oprimindo morador na comunidade, ae Oprimindo Crianças aqui chorando O cheiro é muito forte das bombas O gás A polícia está fora e está jogando ainda para dentro da comunidade Há uma curva aqui Mas eles seguem jogando coisas Vamos tentar aqui acalmar os ânimos Fazer que a população fique mais tranquila Enquanto isso é possível que o trem passe aqui a qualquer instante Que gera mais preocupação ainda Resumindo, o que temos aqui na favela do Moinho, o centro da cidade de São Paulo São relatos de violação da polícia De violência, inclusive moradores agredidos Um deles estaria ferido e na Santa Casa de São Paulo E após a invasão de casas E essas violações Os moradores se revoltaram contra a polícia Que agiu Foi expulsa e depois jogou bombas de gás lacrimogênio E deu tiros de bala de borracha em direção aos moradores A população agora avança Para tentar expulsar de vez os policiais aqui da favela do Moinho Os policiais estão sendo do Canil Os policiais já foram pelo visto O cheiro de gás aqui é muito forte É difícil, inclusive, respirar Ainda mais com as máscaras e a proteção da pandemia Está muito forte agora Os policiais estão lá na ponta Jogaram mais bomba Estão atirando ainda os policiais Vocês vão pegar a foto Seus bichos Seus bichos Seus bichos O integrante da OAB tenta mediar Imprensa, imprensa, imprensa Aqui os policiais Recuam Comandante Navarro Comandante Navarro É um dos policiais responsáveis pela ação Imprensa O que é isso? Tem ninguém andando mais para cá, mano O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pedro Vem, vamos embora então Por isso que eu estou aqui Por favor, você que está filmando Ninguém fala lá para você Filma eles atacando pedra na gente também Não precisa colocar a mão em mim Eu filmei Eu fiz a minha parte Por isso que eu estou aqui, gente Mais pedra lá Mais pedra lá A porta de vocês é destrapornada A porta de vocês é destra por filmar Agora os policiais vão embora Mais bomba, oh desculpa, tiro de batorra Cachorro do canil Olha, os policiais na ida ir embora O policiai intimida aqui, oh AP Cachorro do canil Cachorro do canil Cachorro do canil